O pior inimigo é o oposto, pai? O pior inimigo é o oposto? O pior inimigo, sem dúvida alguma Ó, eu coloquei 250 reais pra vir Agora eu tô colocando mais de 150 só pra voltar E assim, sem acelerar, andando de boa, viu? Caraca, velho, que irresponsa Então é isso, galera, vi o nosso iniciando Tô subindo pra São Paulo, correria total Tomando aí na nossa pureza Comendo algum salgado Tô totalmente desprovidos de dieta Despreparado, comendo qualquer coisa Aproveitar essa fase Preciso voltar pra dieta Falei, mano, vou voltar já primeiro Não vou, vou, vou Quando eu ver, tô comendo besteira Tô comendo algum salgado Deixa o like se você também tá nesse livro Se você também tá nessa preocupação Puta, eu vou voltar pra dieta Não vou, vou, não vou Eu voltei, não voltei Deixa no comentário Então junto é nice Galera, vídeo novo Legal pra caralho, velho Olha, esse é o purer Vou fazer no teto Ah, já tem, mano, que legal, velho Já tem no teto, tio Caralho, que top, mano Então é isso, galera Cheguei ontem, hoje na realidade Descansei Fazer um treinozinho bem leve Preciso me dedicar Eu preciso me dedicar Eu preciso parar E falar uma Estou desfocado total Eu tava conversando com alguns amigos Dono da Grof Caiu o alcance do canal Mandei mensagem pro Cariani Caiu o canal Todos os canais maromba Em si deu uma caída, tá ligado Então não foi só o nosso Em compensação Mansão Rap Então não sei se é o canal novo Que tá upando Canais antigos Tá mudando o algoritmo Eu percebi isso Não é questão disso, daquilo Mudou todos os canais Caíram o alcance Olha o do Cariani Olha o do Lelis Olha disso, olha daquilo O único problema é que vocês justificam O meu, é conteúdo Tá perdendo É essência É isso É aquilo Não, galera Todos os canais Hoje eu recebi mensagem Dos donos da Grof Falando, mano Nosso canal caiu Caiu muito O Lelis, amigo meu Tem 2 milhões de inscritos Caiu Tiozão também Caiu Cariani Caiu Muito, drasticamente Então é produzir Continuar trabalhando Trabalhar o psicológico também Porque metade das organizações É metade Vamos falar Se dizer Do salário Imagina Um pai de família Que um mês ganha 100 E no outro mês ganha 50 Faz um buraco Tinha várias coisas preparadas aí Mas eu vou continuar fazendo Vou treinar Abasteci O meu Nossa Miniloja aqui Gratuita Pra todo mundo que treina Todo mundo que treina Toma Sem miséria O izinho Isolate Monster O izinho BCAzinho E creatina Tudo disponível no site Da 3Vest Nutrition Deixa eu ver galera Tem o .goro lá Que dá um desconto Acho que tá até vazio aqui Mas é tudo aqui A galera não paga nada Só vem e toma É tipo o puro suco do milho verde Então acompanha Fazer um treino Mas vamos bem rápido Na realidade Meia horinha Não vou fazer cardio agora Porque eu vou jogar bola Vou fazer só um bíceps Rapidão Quando eu voltar Eu faço tríceps Tamo junto domingão Preferi subir hoje Resolver muitas coisas Estruturar algumas estratégias Aí pro nosso canal Estruturar algumas estratégias Resolvi uma marca nova Famosa Nacionalmente Aí apoiando o canal Fidelizando Acreditando no nosso trabalho Então eu tenho que trabalhar muito Então Cheguei Partiu treino Bebendo água Eu preciso introduzir Compromisso do shape aí Fiquei mano Além do compromisso Que eu tenho com vocês Porra É rolar no Jets mano Sem shape não dá não Dá pra batalhar sem shape não Então é isso mano Fideliza É nóis Mano o carro tá na Tá na garagem aqui É uma coesinha de rato O que eu faço com o meu gol Cheio de bagulho de rato Caralho brother Tem que pegar uma doença aí Esse rato Vou matar ele de susto Irmão Matar o rato De susto Vamos pôr Mano Que cheiro de rato Mano Urina de rato Cocô de rato Bosta de rato Ratolândia Eles vão sentir a fúria mano Agora Mano Não é zoeira velho O cheiro de urina De pelo de rato Mano Mano Aqueles ratos cinzentos Vão sentir a fúria Agora Mano Que cheiro é esse Sente a fúria Sente a fúria Seu filho da puta Rato Caralho Matar o bichão de susto Deve estar entendendo nada Rapo deve estar como Caralho O que que está acontecendo Rapo deve estar como Irmão Entenderam nada Sente a fúria Do gol E o turbo Rato Lazaren Deve estar entendendo nada O que que está acontecendo O bagulho está Parecendo um descoador Mano Mas não deve acelerar Tem ele e fala Caralho Que isso Tá achando que eu estou Pintando com ele Irmão Mano Que cheiro de nhaca Velho Mano Mas eu não entendi Eu mudei de lugar Velho O carro Será que o rato Dorme aqui mano Tem família aqui Tipo pegou meu carro Para usar como Esconderijo Tipo como casa Como TG Como mansão rato Olha o filho da puta Não Quem não sabe Que eu estou na pegada Do rato Olha lá Tirou de giro Na minha orelha Irmão Estou sentindo mole Na quebrada mesmo Tirou de giro Na minha orelha Estou sentindo mole Estou olhando Não sei se vocês viram É rato Tirando de giro Ah tu deve estar tomando a pavoro Pega avisar o carro Que não está Galera BM Zinha Gente Será que é esse carro Mas é o seguinte O carro O Gol Vim de Gol Joguei bola hoje Então levou Jogou de Gol Depois do Gol Vim para Arujar Na casa do dono Desse carro Comi um churrasco E na volta O carro furou o pneu Liguei para o dono Falei mano Me salve Ele falou Te salve Emprestou o carro dele E eu vim para São Paulo Arrumar o pneu Pelo fato Olha que legal mano Que legal esse carro Se você não der certo Para a esquerda Ele segura o seu volante Para a direita Ele não deixa você entrar Não sei se isso é Antisono Antibatida Não sei qual que é Mas ele só vira Para a esquerda Tipo Tranquilo se você der certo Dei certo Parece que ele entende Que tem uma faixa aqui Não sei qual que é Essa tecnologia Mas Bem vizinha 420i 320i Então estou indo Sentindo o carro Já arrumei o pneu Tudo mais Era O bico que estava seco Estava vazando Olha Ele segurou Você viu Eu não dei certo Ele segurou Então acompanha aí Para vocês verem O trabalho Que eu estou tendo hoje Uma hora da manhã Eu arrumando o pneu Então é isso galera O bolsão furou Segura aí Para eu tentar Botar aqui Tem prática com isso? Ah cara Sim Só perdi a prática Mas eu já fui Caminhoneiro Já teve perrengue Já com Puta Já me fodi Para caralho Já parou muito Trânsito Já O caminhão estourando No meio da pista Tendo que empurrar É isso Então aqui Está com privilégio Bora Bora Deu bom Deu bom Queria agradecer O Serol Por Esse carro do Serol A BMZinha 320i BMZinha 320i Bonita para caralho Ficou com medo do pneu Isso aí? A gente teme né? Não pai Eu estou falando O Max 180 Está na autoestrada Com o pneu Recentemente Tomado Vou ver aqui É o show Doff Pureza Está zerado Mano Tive logo Um pesadelo Com a chance Mano Isso aí que eu ia fazer Prova de física Mano Maior desespero Nunca estudei Para a prova de física Sempre eu ia mal Sempre Mal dos mal Não sabia fazer nada Aí é uma prova Assim que eu falo Mano O que eu estou fazendo Aqui velho Tipo eu ficava contando Quantas eu sabia De 30 Eu contava Quantas eu sabia Certeza Eram as três questões O resto era tudo Sei lá Beto louco Tipo eu nem sei Como a professora Corrigir a minha prova Ela devia dar risada Para caralho Mas cara Só vai ser o inútil Da vida Sério mesmo Física Português Às vezes Olhava a questão Falava Mano Porque em português Caia muita literatura Não caia muita gramática Caia literatura Caia Interpretação Vamos lá Agora física Física Química Biologia Química Até ia bem Química orgânica Até tirava meus seis Mas física Era a pior coisa Do mundo Hoje Acabei de acordar Estou acordando muito tarde Eu preciso organizar Meus horários Acabei de acordar Tio 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 Tchau, tchau.